Deus manda te dizer que você vai vencer, basta você confiar e ter fé. Confie, o que é para ser seu está bem guardado por Deus. Do jeitinho dEle, do jeitinho do Senhor, as coisas vão acontecer, tudo vai se ajeitar. E o que antes não fazia sentido nenhum, você irá entender que era plano de Deus para que você pudesse ser vitoriosa, vitorioso. Ansiedade sufoca, ansiedade causa doenças, aumenta a pressão, ansiedade baixa a pressão, ansiedade tira o apetite, aumenta o apetite em algumas pessoas, ansiedade só faz mal, é ou não é? Eu não sei o que você espera e o que está causando essa ansiedade, qual é o motivo dessa ansiedade. Mas Deus sabe, Deus sabe. E Ele vê a sua vida.